Fala pessoal aqui quem fala é o Lipe você está no Lipe Gameplay é isso mesmo galera com mais um vídeo de dash no canal então vamos nessa né conferindo aí os itens do Sherbro ladão nessa chita né meu vamos conferir eita o bugzinho aqui vamos ver nessa merda só se liga o brasão da Alphalupa em marginal usava bastante isso aqui no ano 1 no ano 2 em super geram um homem extra revive seja revivido mais rápido caraca tá bugado meu analógico sai você é louro né marginal usava bastante isso aqui no ano 1 até no ano 2 usaram na moral os caras usavam só se liga só olha só a máscara do terceiro homem isso aqui eu gosto desse capacete meu na moral ataques da lâmina de arco usa aumentos energia de super habilidade caramba esse analógico aqui tá só por Deus hein só se liga eu tenho um que é intelecto e força mano isso aqui é muito bom mano praticamente um dos melhores capacete do jogo também galera em relação ao pvp né meu que aí o dançarino dura que dura hein na moral se liga só ó crânio do terrível arrancara receba dano reduzido enquanto usa bomba nova habilidades de dreno de energia aprimoradas intelecto tem um também que é intelecto e força também se não me engano esse tal de arrancara pode ser que apareça no Destiny 2 hein galera eita ó pode ser que apareça hein no Destiny 2 esse arrancara hein na moral eu penso que pode aparecer porque vai aparecer os vídeos vai aparecer um monte de gente né é verdade se liga só galera luz impedosa fuzil automático aí hard light né meu isso aqui que praticamente quase ninguém usa mesmo cê é louco mano o fogo é isso mano fuzil automático ninguém usa no Destiny meu nossa cê é louco mano espero que no Destiny 2 os fuzil automático vire meta no jogo tipo marginal usa pra caramba ele no Destiny 2 porque senão mano cê é louco mano marginal não usa fuzil automático nem que a penha mano e só se liga ó monte de carro super espião né nessa merda morte escarlate e bruxa de aço esse ornamento aqui eu já tenho já e todas aquelas merda que ele sempre traz né fragmento de luz eu fico pensando também se vai ter o chão no Destiny 2 também né nossa Destiny 2 vai ser assim uma experiência maravilhosa por mais que algumas pessoas falam que o Destiny 2 é uma DLC do Destiny 1 eu acredito que inicialmente o Destiny 2 ele foi pensado para ser uma DLC do Destiny 1 por causa em relação aos cabais né mas aí depois mano cê vê o jogo tá tipo assim o jogo não é uma DLC meu dá pra perceber meu o jogo não não é uma DLC não adianta marginal falar assim que é DLC não é e uma coisa tem certeza quem falou que o Destiny 2 é uma DLC do Destiny 1 com certeza quando lançar Destiny 2 vai comprar então whatever você gostando ou não falando mal ou não no Destiny certamente você vai comprar Destiny 2 é óbvio se você tiver dinheiro você vai comprar Destiny 2 porque quem joga Destiny 1 só joga Destiny pode ver marginal compra Destiny nossa ficou a vida inteira eu mesmo nossa desde quando eu comprei o Destiny nunca parei de jogar Destiny só de vez em quando que cê para né uma volta e meia aí quando aí o conteúdo fica meio obsoleto no Destiny aí cê para de jogar mas quando vem uma DLC você volta que volta e volta a jogar o jogo né então deixe dois mano vocês falam mal ou não vocês vão comprar o Destiny 2 não adianta isso aí é certeza filhote não adianta vocês vão comprar que eu sei não adianta Destiny 2 vai ser tipo assim por mais que marginal falou que o Destiny 2 não vai ter muitas inovações comparado ao Destiny 1 não vai ter muita coisa de diferente em relação ao Destiny 1 mas cara vai ser bom na moral vai ser muito delicioso certamente eu vou comprar né então é isso aí galera espero que vocês gostem gostem do vídeo se inscreva no canal deixa um like se possível favorito vídeo qualquer dúvida ou sugestão deixa aí nos comentários aí então nos vemos na próxima e valeu e falou lembrando galera provavelmente aí a partir da semana que vem teremos Crisol em dias específicos tipo assim galera vai ter um vídeo de Crisol a segunda quarta e sexta beleza é bem provável então valeu e falou